Olá! Não saia desse vídeo antes de ouvir o que eu tenho para falar para você, porque é muito importante. Eu estou aqui no canal WS9, o Ender Silva, com uma série de 365 dias de vídeos. Todas as manhãs eu estou postando vídeos novos sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus para você. Inscreva-se no meu canal e você receberá todas as manhãs um versículo bíblico, um vídeo novo para você ter um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de perspectiva. Sim, a Bíblia Sagrada nos traz perspectiva, ela nos traz vida, ela nos revigora. E eu estou aqui para você durante 365 dias, colocando vídeos novos, colocando palavras novas de ânimo, de força, para você ter um dia muito bom, ter um dia bacana. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Não esqueça, inscreva-se aí no meu canal. Um abraço a você. Obrigado. 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 Obrigado.